Vó, aonde você tava? Você ficou três dias fora de casa, tava todo mundo preocupado. Onde você tava? Ué, Gabi, por que você tá brabo comigo? Porque eu fui passear. Eu fui conhecer a fazenda do Zé Inocêncio. Eu não posso passear. Agora tem que dar satisfação pra vocês? Eu tenho que passear. Fui lá, tirei foto com os atores. Ah, vó, eu duvido que você foi lá na fazenda do Zé Venâncio. Não tem como, vó. Não, não acredito nisso. Quero ver foto e quero ver lá nos cacau também. Você quer uma prova que eu fui lá? Você quer ver a foto? Aqui a foto que eu tirei com eles, ó. A foto que eu tirei lá com eles, lá na fazenda deles, ó. Ah, vó, essa foto pode ser montagem. Agora eu quero ver se você tem o cacau deles lá mesmo. Ué, Gabi, você quer ver a prova? Eu trouxe até um cacau que eles me deram. Você quer ver algum cacau? Você quer prova? Eu tenho que dar prova pra vocês? Então, espera aí. Olha aqui, ó, o cacau. Eles arrumaram bem arrumadinho pra me dar. Olha aqui, ó. Olha o cacau que eles me deram. O Zé Inocencio e o... O Zé Bento que mandou trazer. Olha o cacau, que coisa mais linda. Trouxe lá da fazenda deles. E tem prova agora ou não tem? Você acha que eu vou sair assim, atorte direito? E tem que dar satisfação pra vocês? Minha filha, eu já sou vivida, já sou de idade, eu já sei o que eu tô fazendo. Nossa, vó, você foi mesmo. Que legal.